Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindo ao Good Vibe Games, e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar com vocês de Cavaleiro dos Zodíacos. Salve Vini! Fala galera, boa demais! Vou falar um pouquinho hoje desse personagem que vai chegar provavelmente na semana que vem, provavelmente não, vai chegar no banner da semana que vem, que é o Xion de Sapure. E pessoal, se inscreve no canal, dá o like pra gente, ajuda bastante, segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram, acompanha nossas lives no Rocheio. E produção, volta a vinheta pra nós! É isso daí time, chegou a hora de a gente falar dele de novo, do mestre do mestre do Kiki, o Xion, dessa vez o Xion do Sapure, ele que veio do Mundo dos Mortos. E vamos ver o que ele vai acrescentar aqui pra gente. Lembrando que desde a penúltima atualização, desde que veio aquela pesquisinha lá que a GTA Arcade fez, a gente tá tendo o personagem liberado uma semana antes dele chegar no Duelo Sagrado. Então a gente consegue testar o personagem pra saber se vale a pena a gente dar tiro nele ou não. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir juntar recurso pra buscar o personagem, então é muito importante a gente saber se a gente precisa mesmo daquele cara ou não. Vamos falar um pouquinho dos status dele, os status que a gente só tem acesso a ele aqui no Duelo Sagrado, a gente não tem acesso aos status verdadeiros do personagem. Mas a gente já consegue ver que ele vai ser um personagem com muito ponto de vida, a gente já consegue ver também que o ataque dele vai ser baseado em ataque físico, e ele também vai ter bastante ataque físico e uma velocidade razoavelmente alta. Lembrando, gente, que isso daqui é uma preview, tá? Não um review. O Vini tá com bastante recurso, então provavelmente ele vai pegar o personagem aí nas primeiras semanas que ele sair, então a gente traz um review aí mais completo dele pra vocês. Mas por enquanto a gente tá aqui só especulando como é que o personagem vai rodar dentro do Duelo Galáctico, do Jamiel, se ele é realmente um personagem que você precisa ter na sua comp ou não. Vamos falar um pouquinho dos cosmos que a gente acha que vai encaixar bem com o personagem. Vini, o que você tem pensado aí? Então, gente, vamos começar aqui falando do cosmos solar. O cosmos solar, a gente vai testar nele aqui os quatro mais baseados em ataque físico, que é o Pedra Física, o Vibra, o Ando As Nossas Chamas e o Memphis. É que eu acho que não tem muito comentário, né? O Vibra vai dar um dano maior com a perfuração. É, se você quiser ser um pouquinho mais ofensivo, você vai de Vibra, se você quiser ser um pouquinho mais defensivo, você vai do Pedra Física. O Memphis, que é um cosmos que ele é baseado no crítico, a gente tem que ver direitinho como que ele vai se comportar com o personagem. E o Lança Chamas, que também é baseado no crítico, mas o Lança Chamas ele dá uma porcentagem de pontos de vida bem alta pro personagem, então também pode ser que fique bem legal. Tem que fazer teste mesmo pra gente ter certeza qual que é o melhor. Sim. No Lunar, a gente recomenda geralmente impressão espiritual ou a cruz, que vão dar resistência de dano cósmico ou dano físico, ou então ter na cidade. O Cosmo Lunar, né? A gente sempre fala que o ideal do Cosmo Lunar é você focar em sub-atributo. E o Cosmo Lunar também é o Cosmo que a gente usa muito pra gerar a velocidade através desse sub-atributo. A gente consegue diversos tenacidades, diversas florescências, de condição espiritual. São Cosmos que a gente consegue com muita facilidade e é fácil de estar upando eles pra ir atrás de um sub-atributo legal. Sim. No Esteira também não tem segredo? Cristal de Fogo e Péro de Nágrima? É, eu acho que são os dois que vão gritar mais. A gente tem uma lealdade aí que é focado em crítico também, mas eu não consigo imaginar um personagem rodando bem com ele. É, eu não tô mais nesses dois aí. Do lendário, a gente tem algumas... Sugestões. Algumas sugestões pra dar também. Vamos começar aqui falando do Quimera. O Quimera que é um dos jogos que dá mais ataque físico, né, Martão? Eu sei que usa ele bastante, vai se falar melhor dele pra gente. É, o Quimera é um Cosmo que eu comecei a usar já tem um tempo aí no meu Thanatos, depois eu passei a usar ele no meu Shura. Ele é um Cosmo que dá mais ataque físico pro personagem. Então, por mais que você perca a velocidade com ele, como o Xion trabalha com barreira, né, dependendo da situação ali, a partir do segundo, terceiro turno, não sei se não seria uma ideia ruim você tá colocando a barreira já pro próximo turno, entendeu? Tem que ver também como é que o personagem vai funcionar aí, perdendo essa velocidade pra ganhar o ataque físico. Mas eu acredito que vai ser um Cosmo que vai aumentar bastante o poder do personagem. Um outro Cosmo que o Vini tinha sugerido, que é o Livro dos Mortos, né, Vini? Sim, que vai aumentar a vida e o ataque físico à medida que alguns companheiros seus vão morrendo. Então, pra manter o Xion vivo e aumentar o ataque dele, é sempre útil. Temos também o Scaravelho, né, Marcos? O Scaravelho que vai ser mais focado na muralização, então, daqui a pouco a gente fala dos óculos, vocês vão entender o que a gente tá falando, mas ele tem uma mecânica de reflexão também, então o Scaravelho pode ser uma boa. Sim, sem contar que tanto o Scaravelho quanto o Quimera são Cosmos que também dão um ponto de vida pro personagem, né? Então, que nem o Vini falou, o Xion é um personagem que a gente entende quem vai ser mais um suporte do que um DPS. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar direitinho aí dentro do método do jogo, mas por enquanto a gente acha que o importante mesmo é fazer o personagem sobreviver. Por isso que a gente também vai testar o Dente de Dragão nele e o Árvore de Ressurreição, que são aqueles Cosmos que previnem a morte. E além desses Cosmos, a gente tem alguns Cosmos baseados em ataque, né, como a Espada de Damox, que dá aumentar o ataque físico, saco, cano, vida, e Cosmos Estratégicos, né, aqueles Cosmos pontuais, como o próprio Dente, o Árvore de Ressurreição, o Sábio do Pântano, talvez. Até um íris, se você precisar ajustar a velocidade do seu equipe. Então, aí são Cosmos situacionais, né, que dependem muito da equipe que você vai levar junto, não depende tanto do personagem em si. E aí, já que a gente citou as mercâncias dos grupos, né, vamos falar um pouquinho deles. Vamos começar, então, falando do ataque básico. O ataque básico, ele funciona muito parecido com o ataque do muu. Muito parecido não, ele funciona exatamente igual o ataque do muu depois de parada. Ele vai dar um dano e vai recuperar o PV. Aqui, gente, a gente vai tratar sempre no level 5, tá? Então, o ataque básico vai dar 160% de dano físico e vai recuperar 15% do PV máximo. Então, é um golpe de cura. É, lembrando que o ataque básico é o tipo de golpe que você provavelmente só vai usar mesmo se o seu personagem estiver silenciado com algum tipo de restrição. Porque ele tem essa muralha de cristal aqui do mundo inferior que custa zero de energia. Então, não faz sentido você aí sacrificar uma ação pra dar 15% de vida pro seu personagem. Só numa coisa muito situacional mesmo. Já que você citou a muralha de cristal do mundo inferior, vamos falar dela. O principal golpe dele pra mim é essa muralha. É um grande diferencial. O que acontece, gente? Você vai colocar a muralha e ela vai bloquear 5 ataques do seu aliado que estiver dentro dessa muralha. E toda vez que ele bloquear um ataque, ela tem 100% de chance de causar reflexão. Lembrando que eu só falo no level 5, tá, gente? No level 5, ela vai ter 100% de chance de causar reflexão e vai refletir 90% do dano refletido. Então, por exemplo, com o Tanatos, né, Marquinhos? Consegue proteger o ali do olho e refletir 90% do dano do Tanatos. Lembrando que isso, que nem o Vini falou, vale também pra dano verdadeiro. Então, tá aí mais um counter do Tanatos, pra você que não aguenta mais banir o rapaz, tá aí um outro personagem que pode servir também como counter dele. Porque essa reflexão de dano, você pega ali o Tanatos tomando 90% do próprio dano, vai ser bonito de ver também. É bonito de ver. E não só isso, a gente vai falar daqui a pouco, ele tem outra forma de atrapalhar também o Tanatos. Mas seguindo aqui na muralha, ele tem outro efeito ainda. Toda vez que ela reflete o dano, ela vai aumentar em 10% o ataque, o dano da revolução da poeira estelar. É o golpe que causa dano dele. Permanentemente e no máximo 100%. E lembrando, gente, que o Xion só consegue sustentar uma muralha no campo por vez, tá? Não adianta você dar dois turnos pra ele e achar que você vai fazer que nem o Bua ali, com destruir muralha pra todo mundo, que o Xion não funciona desse jeito. Outro detalhe, gente, a muralha, ela desaparece quando o Xion não está em campo. E o personagem dentro da muralha, gente, ele sofre controle normal, ele pode ser banido pela Atena Divina, ele... Pode ser jogado pra cima pela Iacos, parar no Triângulo do... Pra cima. Exato. São inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Assim como na própria... atrás da barreira do próprio Bua. atrás da barreira do que tem jeito, mas sofre os controles normais. Ou então o próprio... a própria corrente do Xion, do Xion Divino. Então, gente, essa muralha de cristal é um golpe muito forte, porque enquanto o Xion estiver vivo, ela vai estar lá e o cara só vai destruir ela se der cinco pancadas nela. Ela não vai destruir com o tempo, ela não vai se desfazer de momento algum, a não ser que a pessoa faça cinco danos. Em compensação, se o cara estiver com... estiver com as chamas do Luno, por exemplo, se ele estiver com cinco acúmulos, não há que passar a vez com cinco acúmulos, cada um vai causar um dano e vai acabar com a sua barreira. Exatamente. O mesmo vale, por exemplo, se o cara for lá com o Isaac do Kraken, com um ataque básico, ele vai lá e dissolve a barreira do Xion. Calma, gente, eu não estou falando para vocês pegarem o seu Isaac e o Palen no level 80 despertar o nono sentido do personagem. Não, não é nada. Você vai querer a equipe do Luno de Vídeo voltando? Mas pode ser. Está aí um personagem que iria realmente calterar a barreira do Xion. Lembrando que a gente tem que ver também como é que vai funcionar essa reflexão do Xion, como é que ela vai se portar nos pontos de vida normais do duelo galáctico e ver se vai compensar destruir a barreira dele ou não. Porque, como o Vídeo falou, vamos supor cinco ataques em uma barreira, você aumentar o próximo golpe dele em 50% talvez não seja a melhor ideia para o momento. É um personagem que tem que tomar muito cuidado. Pode ser que a melhor estratégia seja você matar o Xion. Seguindo aqui, então vamos falar agora do golpe de dano dele, que é a revolução da Coelha Estelar. Não é um golpe fraco, viu, gente? Ainda mais com o aumento de dano que ele ganha em base da barreira. Poder aumentar até 100%. Ele no level 5, é 420% de dano. Ele tem um detalhe, porque ele vai absorver o ataque físico da galera inimiga. Então ele vai absorver os 6% do ataque de todo mundo da galera no level 5. Se você atacar duas vezes com ele, conseguir dar dois ataques na revolução, vai dar 1. Então você vai conseguir, você consegue minar um pouquinho o ataque físico dos seus oponentes. E aí, o que vai acontecer, gente? Além de causar esse dano e diminuir os ataques físicos dos seus oponentes, ele ainda vai causar uma paralisia. Durante um turno e não pode ser purificado, esse aliado, esse inimigo, ele vai estar impedido de receber qualquer tipo de reforço positivo. Então, se ele estiver ganhando um bônus de ataque, se ele estiver ganhando cura, se ele estiver ganhando bônus de velocidade. E, além disso, ele impede também que alguns personagens acumulem aqueles estaques, como, por exemplo, a fúria do Palatis ou a psicocinésia. Eu não sei se é assim que fala o nome, gente, mas vocês vão entender que é quando você está transformando o Pápio. Lembrando que isso daí, essa paralisia, ela vai ficar no personagem durante uma ação só, ou seja, personagens que têm duas ações como o Atena ou o Shiryu, a gente que coisa, ela vai fazer uma ação e aí a paralisia vai embora. A gente viu que está escrito aqui na tradução que o personagem não vai conseguir receber uma ação extra, mas a gente fez alguns testes aqui e o personagem continua recebendo o duplo turno da Una, continua recebendo o duplo turno do Shunadis, também continua recebendo uma ação extra de golpe. Caso o Atena invoque a linha Terra de Amor e Paz ou o Shiryu puxou o escudo para proteger alguém, eles ainda assim vão ter um turno extra. Então a gente não sabe se isso daqui foi um bug ou se foi um erro de tradução aí do pessoal da GTA Cage. A gente também vai ter que esperar um pouquinho mais aí o decorrer da semana para a gente conseguir pegar mais esse detalhe sobre o personagem. Sim, sim. A gente fez os testes e a gente fez todos os testes. Todos os testes. Isso porque a gente ficou incomodado, infelizmente. A gente, como é que funciona essa ação extra e não conseguimos entender porque ela não funcionou. E por fim, mas não menos importante, a passiva dele, que é a luz estrela infinita do mundo inferior. O que ele vai fazer, gente? No level 5, hein? Toda vez que o Shion, a primeira vez que o Shion entra em campo, ele vai lançar uma aura que vai proteger seus aliados e vai reduzir o dano sofrido em 30% nos três primeiros ataques. Então, os três primeiros ataques que qualquer personagem seu sofrer, seja o mesmo ou vários, vai ser, vai ter uma redução de 30% do dano no level máximo. E quando o Shion morrer, ele vai retornar por duas rodadas ou até sofrer cinco ataques. Então, volta um espírito dele ali e ou ele vai ficar duas a base de campo ou então ele vai ficar até sofrer cinco ataques. Lembrando, gente, que assim como o Otisir ou o próprio Kano, se ele tiver apto a ser banido pela Atena e você banir, ele não renasce. Eu acho essa passiva, na minha opinião, a melhor mecânica do Shion. A gente sabe que uma Atena em campo ali é sem sofretando, né? É muito útil para diversas mecânicas do jogo, seja você esconder ali um outro personagem através da timidez de Afrodite ali do Vell ou mesmo você começar a direcionar ataques para essa pessoa que não sofre dano, isso daí é uma mecânica muito forte no jogo e, na minha opinião, a gente tem um outro Shunwad, gente. Finalmente, a gente tem duas equipes anti-Kano, entendeu? Não tem mais jeito. O Kano realmente... É uma mistura de Shunwad com Shun Divino porque ele protege o Kano no primeiro turno ali da barreira. Exatamente. Então você tem um personagem aí por si só aqui na sua equipe com uma mecânica passiva dele e vai conseguir prevenir o ataque do Kano assim como o Shunwad faz. E quer dizer que está aí mais um personagem que vai entrar para o meta, mais um personagem que vai estar fazendo com que outro personagem que as pessoas reclamem muito seja cauterado. em breve. Em breve a gente vai pegar ele e faremos uma review mais completa. Só aguardar. Eu acho que a gente já falou tudo o que a gente pode falar dele, né Marquinhos? É, eu acho que sim. O vídeo vai ficando por aqui até mesmo para não ficar muito grande. Gente, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal que ajuda demais. Deixem aqui no comentário se vocês vão atrás do Shun Tsapuri ou se vocês vão esperar aí o Shijima de Virgem que também está prometendo ser um personagem muito forte que vai estar cauterando a mecânica de vários personagens. E não se esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram no Roxinho a gente também está no Facebook direto a gente posta os nossos vídeos lá e eu acho que eu vou ficando por aqui também. É isso aí pessoal. Marquinhos, aquele abraço valeu, até a próxima. Valeu time, até mais.